Fala comigo, meu povo! Tudo bem com vocês, minha gente? Eu espero que esteja tudo joinha com o Tio Arley, tá tudo bem. Já falei meu nome, né? Mas pra você que ainda não me conhece, eu sou o Arley, mais conhecido como Tio Arley aqui do canal Lacinhos da Teté. Seja bem-vindo, bem-vinda e bem-vindos, minha gente, aqui no meu cantinho. Se ainda não é inscrito, não perca a oportunidade. Já se inscreve aí, tá vendo o sininho das notificações? Mas ative esse sininho que toda vez que o Tio Arley postar uma novidade, um laço novo, alguma dica, você vai receber uma notificação do YouTube, tá bom? Os meus Instagrams vão estar aparecendo aqui no cantinho, arroba Lacinhos da Teté, o Arley e arroba Cantor, o Arley Ferreira. Vocês podem ir lá seguir, curtir, comentar, compartilhar, dar aquela engajada que só vocês sabem, minha gente. Qual é o passo a passo de hoje, Tio Arley? Vim trazer pra vocês essa mega fofura, esse modelinho que eu tô chonado, minha gente. Que laço é esse, Tio Arley? Laço Amora docinho, eu nunca tinha feito ele, primeira vez que eu faço e vim trazer pra vocês no canal com essas fitas lindas. Gente, olha que fita perfeita. Essa fita é da coleção PB, agora ela foi lançada na estampada. A PB é aquela fita que o Tio Arley fez um monte de laço. Quem lembra? Deixa no comentário aí pra mim. Fiz um monte de laço que são essas fitas aqui com as bordinhas. Lembra que eu fiz uma coleção com essas fitas lindas? Então, agora saiu a versão estampada. Olha, eu tô com essa aqui de pera. Como tem uns coraçõezinhos, coloquei esse aplique de acrílico pra dar um luxo. Olha essa daqui, minha gente, de dinossauro. Que perfeição. Olha isso, Brasil. Não tem como não se apaixonar. A criançada vai ficar tudo doida. Olha que lindeza. Esses apliques que eu tô usando aqui são lá da Tacadista Real. Gente, olha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês a qualidade desta fita pra vocês terem noção de como ela tá topzera. Olha, gente. Tá vendo? Olha a fita estampada. A qualidade maravilhosa. Olha aqui. Que qualidade. Show de bola. Já, já nas melhores lojas de todo o Brasil. Olha isso aqui, gente. Ó. Tá vendo que eu tô amassando a fita? Tá vendo? Olha. Olha isso. Olha aqui. Olha o caimento dessa fita, Brasil. Top das galáxias. Então, eu super indico pra vocês aquilo que é bom. Vocês sabem que o Tio Arley traz aqui pra vocês. Então, já corre no lojista da sua cidade e pede pra ele estar, né, pedindo essas fitas lindas da Artifitas pra ter aí com vocês também. Vamos lá. O passo a passo e o material que a gente vai precisar. Vamos lá, minha gente. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mente. Seis centímetros, meu bico de pato é de duas garras, tá? Olha, eu vou tá usando aqui, minha gente. Eu já deixei um ladinho do Amora pronto, tá vendo? Esse lápis eu coloquei com a estampa desta forma. Eu tenho comigo que o lado certo é esse, tá, gente? Então, é isso mesmo. Ó, nós vamos tá usando aqui um ladinho do docinho pronto também. Ele é muito fofo, tá, Brasil? Ele fica lindo. E pra fazer, então, o laço, eu vou tá usando fita número 9. Olha, tem 38 milímetros, tá? Já tá fita dupla. Essa também já é da coleção PB. Show de bola. Dois pedaços pra cada lado, tá? Então, vão ser quatro. Quatro vezes de 30 centímetros, pro Amora invertido. Pro laço docinho, a gente vai precisar também de 38 milímetros, um pedacinho com 23 centímetros e um pedacinho com 6 centímetros, tá bom? Ó, 6 centímetros, recapitulando aqui. Pra fazer a minha base, eu vou tá usando o gabarito de 10 centímetros. Esse gabarito vocês encontram com a costanine. Um pedaço com 38 centímetros e meio, tá? E pra detalhezinho da ponta, um pedacinho com 10 centímetros e meio. Vamos lá, então? Vou tá começando aqui com o meu Amora invertido. Vou pegar aqui, ó, ponta com ponta. Tá vendo? Vou colocar certinho aqui. Olha, eu vou trazer nesta posição a parte que eu acho que tem que ficar pra baixo, é as pontinhas. Então, eu venho aqui, ó. Tá vendo? Eu quero que a fita fique em pé, assim. Os lápis, ou seja, os lápis riscando pra baixo. Como se estivesse riscando no papel. Então, aqui será o pé da fita. Então, eu venho aqui no pé da fita e marco o meio, tá? Ó. Agora, eu coloco nesta posição a estampa pra lá, a alisa pro meu lado e alfinete pra baixo. Vou fazer aqui o formato da letra U. E vou trazer aqui, ó, sobrepondo o lado direito sobre o esquerdo, de forma que a gente vai deixar aqui 5 centímetros e meio. Brasil, ó. 5 centímetros e meio o total. Nessa parte, preste atenção, ó. Essa parte aqui que eu deixei abertinha aqui pra vocês verem. Dessa pontinha aqui, ó. Ó, dessa pontinha a esta. Eu vou vir aqui no meio, ó. Bem certinho. Tá vendo? No meio certinho aqui, ó. E vou fazer isto. Ok, ó. Agora, vamos pegar aqui, ó, alfinete com alfinete. Desta forma aqui, como se eu fosse fazer o laço estilo, tá vendo? Mas, como eu quero a mora invertida, eu vou pegar aqui essa parte que tá por dentro, ó. Eu faço assim, tá? Eu venho com jeitinho, ó. Eu pego ela aqui e jogo ela aqui por cima. Ó. Joguei por cima. Então, eu acerto alfinete no alfinete também. Aqui, agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou prender, só pra mim começar a alinhavar, pra ela não sair do lugar. Ela vai ficar assim. Tá vendo, gente? Olha como a fita se arma. Muito top das galáxias. Agora, aqui, a gente vai fazer o alinhavo do laço. Preste atenção. Eu sempre digo isso. O alinhavo, ele define como o laço vai se armar. Eu não vou começar aqui. Eu vou vir aqui por fora, ó. Espaço mais ou menos de meio centímetro. E vou dar um... Ó, meio centímetro, tá vendo? Vou vir aqui, ó. Um... Dois, tá vendo? Subir assim. Agora, aqui dentro, na fita azul, a gente vai dar dez pontos. Então, a gente conta... Um... Ó. Começa aqui, então, do primeiro ponto. Um... Dois... Três... Não são pontos grandes, tá? Quatro... Cinco antes do alfinete. Cinco pontos. Vou tirar esse bico de pato, que já tá me atrapalhando. Depois, eu vou tirar aqui os alfinetes. Olha, o sexto, eu vou subir aqui, ó. Seis, tá vendo? Seis pontos. O sétimo, a gente vai pegar antes dessa pontinha. Ou seja, aqui, ó. Sete. Tá vendo? Ó, sete. Se você não consegue alinhavar deixando na agulha, Você vai dando pontinho e puxando a agulha, tá? Eu gosto de deixar assim, por quê? Eu já vou explicar pra vocês, ó. Oito, nove e dez. Tá vendo? Agora, eu venho aqui por fora na estampada, ó. Um... Dois. Na mesma distância. Olha por que que eu gosto de deixar na agulha, tá vendo? Ele já sai aqui, ó, com o franzido top. Eu seguro de um lado e do outro da agulha. Ajeito aqui, ó. Bem certinho o meu laço. Olha por que que eu gosto de deixar na agulha. Porque eu já venho aqui e faço o franzido, tá vendo? Eu já vou franzir ele na agulha. Aí, eu vou puxar. Ó, tô segurando assim, ó. Tanto por baixo quanto por cima. Opa, benção. Ó. Eu puxo aqui, ó. Ele já sai bem certinho, Brasil. Olha como que ele já sai armadinho, tá vendo? Olha que franzido show. Aí, eu vou segurar firme. Vou voltar aqui com a minha agulha, ó. Deixa eu pegar aqui o apoio da minha mesa. Ó, porque ele fica um pouquinho grosseiro. Então, ó. Voltei com a minha agulha com cuidado pra não furar o dedo. Vou pegar aqui um alicatezinho, ó. E vou puxar. Aqui eu puxei a minha agulha. Ó, acerta aqui o meu laço. Tá vendo? Essa é a forma que ele tem que ficar. Olha isso, gente. Que armação linda. Aí, você aqui, ó. Eu sinto segurança, tá? Aqui com a minha linha. Se você quiser dar um nozinho, um arremate do seu jeito, você fique à vontade. Deixa eu dar um nozinho aqui. Aqui a gente já pode unir os dois ladinhos do laço. Tá vendo aqui, ó? Olha que encontro perfeito. Quando alinhar, sai bem feitinho. Deixa eu passar a colinha quente aqui. Passei a cola quente. A gente vem aqui, ó. E vamos fazer a união dos dois lados do laço, tá bom? Esperar a cola voltar a sua consistência. Prontinho, minha gente. Olha que espetáculo. Ele já saiu bem ajeitadinho. Vamos lá agora pro laço docinho. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui a minha fita de 23. Ponta com ponta, bem certinho. A gente vai marcar o meio aqui, ó. Vem aqui com o meu isqueiro, ó. Faço a marcação no meio, tá? Tá vendo? Essa luz minha parece que não tá tão legal. Ó. Essa aqui também é a rosinha ponta com ponta. Nesse de 6 centímetros, eu não vou marcar o meio todo. Eu só vou vir aqui na pontinha. Aquele aqui vai dar o detalhe, tá? Ó. Só vou marcar assim, tá bom? Aí eu vou pegar aqui, ó. Viro a minha fita nesta posição. Essa aqui também eu viro. Aí a gente vai encaixar. Assim, ó. Essa marcaçãozinha aqui no meio da fita. Ok? Agora eu venho com um alfinete e coloco aqui, ó. Pra prender tudo e marcar o meio pra mim. Facilitar o meu trabalho aqui. Desta forma. Agora, o que que eu vou fazer? Olha. Vou pegar aqui, ó. Dobrar essa parte. Tá vendo aqui, ó. Rente aqui, ó. Dobro pra cá. Ó. Nesta posição aqui. Ok? Ficou assim, ó. Agora eu vou jogar essa fita pra cá, ó. Dobro ela pra cá. Tá bem rente ali. Eu vou dobrar pra cá, ó. Tá vendo? Certinho aqui, ó. Olha, gente. De forma que essa fita aqui vai seguir. Tá vendo, ó. Agora, essa parte aqui eu jogo pra baixo, ó. Joguei pra baixo. Vou colocar aqui a pontinha aqui, ó. Certinho aqui. Foca, meu filho. Ó. Coloquei a pontinha bem certinha. Tá vendo lá? Vou prender com o biquinho de pata aqui. Agora, do outro lado, ó. Seguro nessa posição. Rente com a fita aqui. Eu vou dobrar pra cá, ó. Tá bem certinho. Tá vendo? Ó. Dobrei certinho. Agora eu vou pegar e dobrar pra dentro. Ó. Tá bem certinho aqui. Tá vendo? Tá vendo? Ela vai ultrapassar aqui mesmo. Aí, essa parte aqui, eu pego e ela jogo pra baixo, ó. Só acertando aqui, ó. Nessa ponta, ó. Ela vai ultrapassar ali também no meio. Tá vendo? Ok, ok. É só isso aqui. Agora eu vou prender. Ele é muito fácil de fazer. Ficou desta forma. Vamos ao alinhavo. Eu vou soltar essa parte aqui. Porque a gente vai precisar alinhavar assim, ó. Pra ele se armar certinho, a gente vai dar o primeiro ponto aqui, ó. No biquinho, pegando todas as fitas, tá? Ó. Um. Agora eu vou. Dois. Três. Quatro. E o quinto ponto eu desço, ó. Cinco, tá? Agora vamos lá continuar. Seis. Sete. Oito. Nove. Ó. O décimo eu subo aqui, ó. Pegando todas as pontinhas. Dez pontinhos. Pegou tudo. Eu vou deixar na agulha também, porque eu gosto. Tiro aqui os alfinetes. É opcional, tá, gente? Aqui agora a gente já vai franzir o lacinho, ó. Tá vendo? Formou aqui os gominhos. Vou puxar minha agulha aqui, ó. Ó. Ele ficou assim. Depois a gente vai ajeitar ele, ó. Eu gosto de abrir um pouquinho essa parte. Eu venho com o dedo aqui por baixo, ó. Tá vendo? Pra ele se armar. Vou sinalizar aqui que eu mostro pra vocês. Eu vou voltar com a minha agulha aqui, ó. Volto bem certinho, tá? Tá firme. Corto. A gente ainda vai precisar pra alinhavar a base. O que que eu vou fazer agora, minha gente? Eu vou ajeitar o meu lacinho, ó. Venho com o dedo aqui por baixo. Ó. Coloco o dedo aqui assim, ó. E vou abrir um pouquinho. Eu gosto dele mais abertinho, tá bom? Ó. Desta forma aqui, né? Olha que fofura. Aqui agora a gente vai tacar ali cola quente e vamos unir os dois lados também, ok? Prontinho, Brasil. Olha que fofura. Vamos já agora aplicar ele aqui no lacinho amora. A gente ajeita aqui, ó. Passa a cola nesta posição. Tá vendo? Aqui no meio, ó. Não precisa passar muito não, tá? Eu venho com o meu lacinho, ó. Vou encaixar ele de cá. E de cá. Aí eu desço com o dedo aqui no meio, ó. Pra centralizar ele, tá vendo? Desci com ele. Aqui é só a gente fazer o encaixe, ó. Depois a gente ajeita ele novamente. É normal ele dar uma amassadinha, tá bom? Mas que encaixe perfeito. Ó. Como eu passei a costa só no meio, aí eu posso vir depois por baixo aqui, ó. E dar aquela ajeitadinha que eu gosto. Eu gosto de deixar ele mais erguidinho assim. E abrir. Ó. Mas é esse casamento aqui que eu preciso. Vamos pra base? Deixa eu colocar aqui, gente. Um bico de prato. Só pra segurar aqui, porque a cola ainda não secou. Vou fazer o seguinte. É um catavento simples. Ó. Vou pegar meu gabarito nessa posição. Eu coloco a minha fita assim. Tá vendo? Coloco aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu faço. Não é isso não, Tiwari? Eita, gente. O Tiwari até esqueceu como é que ele faz. Ah, tá. É assim, homem. Assim, bichinha. Porque depois você vira. É isso aí. Ó. Coloco nessa posição. Tá vendo? Vou deixar aqui aproximadamente. Deixa eu ver aqui, ó. Três centímetros e meio. Aí eu venho, seguro aqui nesta posição. Ó. Coloco aqui. Tá vendo? Jogo ela aqui, ó. Bem rente aqui. E jogo pra lá. Ó. Segurando firme. Desse lado aqui eu vou prender por enquanto. Deixa eu pegar um bico de pato aqui. Ó. Prendo aqui. Agora eu vou virar nesta posição. Essa vai ser a minha parte de cima. Ah. Só que agora, essa fita aqui, eu vou jogar ela pro meio aqui, ó. Pra esse meio aqui, tá? Vou jogar ela pro meio. Agora, segurando bem, eu vou vir com a minha fitinha de onze e meio. E vou encaixar aqui. É onze e meio mesmo? Vamos conferir, bichinho. É dez e meio. Tá? Ativar, ó. Eu venho com ela por baixo. Tá vendo? Coloco ela aqui por baixo, ó. De forma que ela tá ultrapassando aqui a parte onde vai pegar o alinhar. Tá vendo? E eu deixo ela aqui, ó. Rente. Com essa outra fita, a gente vai deixar a distância de um centímetro e meio. Aqui, ó. Bem certinho aqui, ó. Um e meio. Tá vendo? E aqui agora eu posso alinhavar. Segurando bem. Eu tô segurando firme aqui por baixo, tá? Vou dar o primeiro ponto, ó. Um. Dois. Tá vendo? Dei um, dois. Ó. Três. Quatro. Ainda aqui, tá? Dois, três, quatro. Subi. Com a minha agulha. Agora a gente vai continuar, ó. Cinco. Seis. Sete. Bem retinho, tá, minha gente? Ó. Oito. Nove. Dez. Ó, o dez eu subi aqui, tá? Na bordinha, pegando essa fita ainda. Deixa eu subir mais pra cá. Ó, dez. A gente vai contar aqui, ó. Onze. Aqui também vai ser quatro pontos, tá? Doze. São pontos menores pra ficar bem... Treze. E quatorze. Pra ficar bem mais grosseiro a parte de baixo. Porque o laço ele é um pouco, tá vendo? Ó, fica um larguinho. Então, pra não ter nenhum problema. Ó, eu venho aqui, na parte de trás, corto essa parte que tá passando. Não fica um acabamento feio. Celo. Ó, eu vou virar. E aqui agora a gente só puxa, ó. Com jeitinho. Pra peça franzir, ó. Ajude a peça a ser franzida. Eu sempre digo isso. Pra que seu acabamento fique bem perfeitinho, ó. Venho aqui. Vou dar uma. Duas. Três. Venho aqui de baixo pra cima. E subo, ó. Subi. Pronto. Corto. Vamos lá. O que que eu vou fazer agora, gente? Vou ajeitar aqui, ó. A minha base. Olha como que ela fica. Tá vendo, ó. Ela fica desta forma. Aqui agora eu vou pegar, ó. Nesta parte aqui venho. Com a cola quente. E vou pegar o meu lacinho. Que já tá seco. E a gente vai colar ele centralizando na base, ó. Centralizo aqui. Tá vendo? Aqui é o meio da base, ó. Nesta parte aqui, ó. Desta volta. E de cá também. No meio certinho, ó. Tá vendo? Vi que tá no meio. Então eu dou aquela apertadinha básica. Aqui eu já vou cortar os detalhezinhos da minha base, ó. Eu quero a minha pontinha assim, ó. Ó. Desse lado eu quero assim. Dando essa voltinha bonitinha. Sempre usando a chama azul do esquerdo. Pra não desfiar. Desse lado aqui. Eu quero a minha pontinha assim, ó. Vou vir aqui, ó. Vou cortar também em formato de rabinho de sereia. Eu chamo isso aqui de rabinho de sereia, ó. Arredondando. Tá? Venho aqui agora nesta posição. Ó. Por dentro. Ó. Tá vendo ali? A por dentro da fita. A gente vai cortar ela agora assim, ó. Arredondando também. Olha. Fica o formato de um rabinho de sereia. A gente vai selar com a chama azul. Ó. Ficou desta forma aqui, Brasil. Vamos lá? Agora a gente vai dar o acabamento ao laço. Eu vou passar a cola quente aqui, ó. No meu bico de pato. Apertador eu sempre uso pro lado direito. E agora a gente vai dar o acabamento. Deixa eu pegar aqui minha fita número 2 amarela. Porque de vez em quando elas aparecem do mapa, né, gente? Tá aqui. Achei. Ó. Você pode começar a fazer o seu acabamento tanto por baixo como por cima, tá? Vem aqui, ó. Vou fazer o seguinte. Eu ergo aqui o bico de pato. Se você for começar por baixo. Dessa forma você já cola aqui, ó. Centralizando no rumo do meio do laço. Ajeito aqui, ó. Nas abinhas da base pra baixo. Nas lateraisinhas eu gosto de dar uma reforçada, tá? Faço um pouquinho de cola, ó. Não precisa apertar muito, tá? Ó. Reforço de lá, reforço de cá. Vamos lá. Ok, ó. Ajeito aqui a minha base. Nessa parte de baixo do laço eu passo mais um pouquinho de cola. Eu só vou ajeitando, tá vendo? Vou dar mais uma voltinha aqui. Pra ficar mais bonitinho esse miolinho, ó. Tá um acabamento bem perfeitinho, tá bom? A gente vem aqui por baixo do biquinho de pato e vamos finalizar. Ok, ó. Droga a fita pra cá. Corta o mais rente possível e cedo. Gente, agora eu tô com a tesoura digna de aplauso. Olha, a gente ergue aqui. Passa a cola nessa fitinha que eu deixei, ergo o bico de pato e vou trazer aqui, ó. Tapando o acabamento. Tá? Pra ficar bem bonito. Deixa eu já colar aqui a alma do negócio. Aproveitar que meu laço tá de cabeça pra baixo. A minha etiquetinha de camurcinho vocês encontram com a costanine. Ótima, gente. Tá mais top. Eu amo trabalhar com essa etiqueta. Olha, eu venho aqui, ó. E colo, tá? Ficou assim o nosso acabamento bem perfeitinho. Aqui agora a gente vai ajeitar o nosso lacinho, tá? Ó, como eu disse, eu gosto de abrir ele um pouquinho. Deixa ele bem encaixadinho aqui. Primeiro eu venho por baixo, ó. Faço isso. Ergo ali. Depois eu venho encaixando. O meu lacinho bem certinho aqui, ó. Pra ficar bem armadinho, tá? Olha, Brasil! Agora eu tô em dúvida. Qual aplique usar, gente? Esses apliques aqui são da casinha de madeira, olha. Que fofura que vai ficar esse de lápis, minha gente. E tem também essa tesourinha que tá um espetáculo. Olha, gente, meu Deus. Mas e aí? O que que eu uso, tio Arley? Eu vou usar o lápis. Se a fita é de lápis, melhor o lápis. É acrílico, tá, gente? Cola, cola. Qual a cola que você usa, tio Arley? MM, Brasil. Já tirei a película aqui, ó. Essa cola não precisa nem riscar o aplique, tá? Aplica aqui direto, ó. Aí eu venho aqui no meio. Coloco aqui, bem centralizadinho, tá? E tá prontinho. Eu vou só dar uma decoradinha e volto com o resultado pra vocês, tá bom? Pronto, minha gente. Ó, deu uma decoradinha. Também coloquei aqui uns mini estrazinhos. Eu comprei esses estrazinhos no Mercado Livre. Colei com a T6000, tá? E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Vocês gostam. Vocês deixem aquele likezão, tá? Como eu disse pra vocês, esse aplique aqui é da casinha de madeira, tá, minha gente? Lindo, lindo, lindo. Chonado. Deu super certo aqui com essa estampa. E tá aqui o nosso lacinho Amora docinho. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo e... Tchau, obrigado.